Olá pessoal, eu fiquei um tempo sem mandar vídeo para o canal, porque aqui na minha cidade a gente estava em lockdown, nós ficamos praticamente dois meses com tudo fechado, tudo parado, então durante esses dois meses meus clientes deram uma sumida, mas aí agora que tudo voltou ao normal, não sei, parece que as pessoas estão desesperadas assim, pela costura, então eu estou há um tempo sem mandar vídeo para o canal, eu tenho alguns vídeos prontos, tem a série que eu ensino a costurar viés, que eu estou terminando de editar, assim que eu terminar, que eu tiver uma folguinha, eu vou mandar para vocês, mas é que eu estou realmente abarrofado, aquela armarinha ali que vocês estão vendo, está cheio de sacola, cheio de encomenda para entregar, tem sacolas em todos os lugares aqui atrás de mim, porque eu não tenho mais onde guardar, não posso reclamar, mas vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo curtinho aqui, porque em um dos vídeos que eu ensino a costurar viés, é no primeiro vídeo, na parte 1 de 6, eu falo que aquela técnica que eu uso, você pode usar se você tiver que fazer uma barra postiça, né, se você precisar, por exemplo, você tem que fazer uma barra, e aí você não tem tecido suficiente para você virar, né, então você pode usar aquela técnica. E aqui eu mostro para vocês a aplicação daquela técnica, né, vamos dar uma olhadinha aqui, isso é uma camisa para um cliente, ele está vindo buscar daqui a pouco, é uma camisa tamanho 54, bem grande, né, ela nem cabe direito na minha mesa aqui, de tão grande que ela é, e olha só aqui o detalhe da manga por dentro, ó, o viés, costurado daquela forma, se vocês assistirem aquele vídeo, vocês vão ver que eu falo, que aquela técnica, ela é útil quando você precisa fazer uma barra e você não tem tecido suficiente. Então, vejam só, por fora, como fica bonito, e aqui por dentro, ó, tá vendo? Essa linhazinha aqui, depois eu vou tirar, porque eu não gosto de linha sobrando no trabalho, olha que beleza que fica, que acabamento limpo, bonito, muito legal, né, o cliente vai gostar. Por que que eu fiz dessa forma? Por quê? Como eu falei aqui, é uma camisa tamanho 54, para vocês terem a ideia, quando eu fui riscar o molde dessa camisa, o molde está aqui, ó, tá vendo? O colarinho, a manga, as costas, aqui a pala, e aqui a frente, né, quando eu fui riscar esse molde, é, a circunferência do tórax desse meu cliente, com a folga que eu precisava dar no molde para a camisa vestir bem, deu 1,36m. 1,36m de circunferência, então ele é bem, bem gordinho, né, bem cheinho, e ele trouxe só 1,60m de tecido, tanto que está até aqui a sobra do tecido, ó, não dá para fazer nada, acho que se der para tirar um bolso daqui vai ser muito, não dá para fazer nada aqui. Eu falei para ele que para tirar uma camisa de manga longa para ele teria que ser pelo menos uns 2,5m, né, porque tem a manga ter que ser cortada no sentido do fio reto, depois tem os punhos, né, que precisa de bastante tecido, mas ele falou, ah, Felipe, se não der certo, você pode fazer manga curta. Então eu fiz a manga curta, e por não ter mais tecido, porque eu gosto de fazer a barra italiana, quando eu faço a manga curta assim, quando é um tecido que não tem estampa, como é o caso desse aqui, eu acho que fica bonito, né, virar, dar o acabamento com a barra italiana. Como eu não tinha tecido, eu usei essa técnica, que é a mesma que eu explico para vocês, tá vendo? E fica perfeito, olha só que acabamento primoroso. Como eu sempre falo nos vídeos, você conhece a boa costureira, né, o bom alfaiate pelo acabamento. E aqui tem outras coisas também que eu quero mostrar para vocês, que no vídeo que eu ensino a fazer a barra original da calça jeans, eu falo que se você não tem linha de pês-ponto, né, tem uma parte do vídeo que eu falo que você tem que usar linha de pês-ponto para dar o acabamento na calça jeans, na barra da calça jeans. Se você não tem, você pode passar duas linhas na máquina, que você obtém o mesmo efeito de linha de pês-ponto. Se vocês verem aqui, ó, aqui eu passei duas linhas naquela máquina, né, até o carretel ainda está lá no lugar, eu fiz naquela máquina Singer, fabricada em 1954, a máquina até a idade do meu pai. Então, ó, eu vou tentar aproximar, ainda está aqui com o risco da caneta que eu usei para marcar a posição das casas, aqui, ó. Vou tentar aproximar para vocês verem. Se vocês olharem, ó, vocês vão ver que são duas linhas, duas linhas juntas, aqui, ó, aqui eu acho que está mais visível. Está vendo? Duas linhas. Ó, de pertinho dá para ver bem, ó. Não sei se deu para ver aí. E aí, quando você olha de longe, você tem o efeito de linha de pês-ponto. Deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui, ó. Está vendo? São duas linhas. Aqui juntas, que eu passei na máquina, ó. Consegui separar elas aqui, ó. Duas linhas. No caso ali, o que eu fiz? Eu coloquei aquele carretel num dos porta-cones, coloquei uma bobina no outro, passei as duas juntas, normalmente pela agulha, regulei a tensão da máquina, né, e obtive esse efeito, ó. Aqui no colarinho, ficou muito bonito. Eu gostei do resultado. Olha só que lindo que ficou. Está vendo? Aqui a parte de dentro da pala, eu fiz pala dupla, que eu tive que fazer uma emenda, porque o tecido não deu. Coloquei uma prega também, uma prega de quatro centímetros, porque como ele é muito gordinho, apesar de eu ter dado folga, bastante folga no molde, ainda fiquei com receio de não servir. Mas olha só o aspecto. E tem outras coisas legais aqui também, ó. Eu fiz a manga pespontada, eu ainda não passei. Ela está meio amassadinha, ainda não passei. Aqui por dentro a outra barra. Aqui por dentro eu fiz a costura francesa. Deixa eu abrir aqui, porque a camisa é muito grande. Aqui, ó, fiz a costura francesa. Está vendo? Tem gente que conhece isso aqui como costura embutida. Esse tipo de acabamento aqui na barra. Eu fiz a barra lenço, né? Que é a barra própria, quando você tem essa barra curva, você vai fazer essa parte da camisa aqui, se chama fralda. Quando você vai fazer a fralda da camisa, você tem que fazer uma barra curva. Então, você tem que usar a barra lenço. Aqui em cima, todo acabamento, limpo. Eu fiz essa camisa inteira, naquela máquina, nessa preta que vocês estão vendo. Com exceção aqui do acabamento da manga, eu usei a Overlock. Usei essa minha Overlock Singer. Está até com a linha preta passada ali ainda. Mas não teria necessidade. Eu poderia fazer aqui um acabamento com viés. Também daria certo. Mas como eu cobrei, assim, um preço bem em conta, eu não costumo fazer isso. Cobrei um valor bem em conta desse cliente. Eu achei que não compensava pra mim o trabalho que eu ia ter de fazer aqui um acabamento enviesado, né? Se ele tivesse pago mais caro, eu teria feito um acabamento melhor, claro. Então, olha aqui atrás o detalhe da pala. Deixa eu virar certinho. Está vendo aqui? A pala toda pespontada. A preguinha que eu falei. Dei aqui um pequeno travete com a máquina reta mesmo. Fica bonito. Está vendo o pesponto? No tecido liso, acho que dá um detalhe bem... bem charmoso, assim. Eu costumo falar que menos é mais, né? Aqui o colarinho tem uma emenda no meio também, porque não deu pra fazer o colarinho. O colarinho de camisa se corta inteiro. Mas a sorte é que a estampa... Esse tecido, ele tem um... Não é uma estampa, né? É um padrão riscado que ajuda a esconder. Esse detalhe aqui da emenda. Mas ficou bem bonita. Eu gostei do resultado. O cliente está vindo buscar daqui a pouco. E eu já tenho que entregar pra ele, né? Mas eu quis fazer o vídeo correndo pra mostrar pra vocês. Eu ainda quero fazer... Eu estou planejando de fazer um vídeo costurando uma camisa inteira na máquina reta. Na máquina preta, né? E provavelmente eu não vou fazer nessa. Eu vou fazer na minha Vigorelli. Porque a Vigorelli, essas máquinas simples, muita gente tem delas em casa, né? E a intenção é mostrar pra vocês que com qualquer máquina que você tenha na sua casa, mesmo se não for essa... Ela é semi-industrial, essa máquina. Mesmo se não for uma dessa, mesmo se for uma preta, ou até mesmo essas... Essa minha Eugengênios, mesmo se você tiver uma máquina dessa, se ela tiver com um ponto bem regulado, você consegue entregar um bom resultado com a sua máquina, mesmo se ela fizer só a costura reta, né? Então, eu quero fazer esse vídeo costurando a camisa inteira na máquina reta. Aí eu estou planejando fazer, que são uns cortes de tecido que eu tenho guardados aí já faz um certo tempo. Mas é aquela coisa, né? A casa de ferreiro, espeta de pau. Então, eu faço os trabalhos pros meus clientes, aí os tecidos que eu compro pra fazer pra mim vão ficando, vão ficando, e quando dá tempo, quando eu lembro, é que eu vou lá pegar pra fazer. Mas é isso, gente. Em breve eu vou começar a subir mais vídeos no canal. Agradeço a todo mundo que está me seguindo, que está comentando, que está dando like, que está deixando joinha nos vídeos. Isso me ajuda muito. Eu procuro responder os comentários sempre que eu posso, mas ultimamente tem tido muitos comentários, nem sempre eu consigo. Mas agradeço a todos vocês que estão me acompanhando. E é isso. Até o próximo vídeo.